Que tal a armadilha atrás? Que tal a armadilha atrás? Você ou eu, né? Então rapaziada, a gente tá aqui gravando pra vocês alguns vídeos, algumas entradas aí, coisa tá ficando muito bacana. Até agora foram poucas cenas, mas vai ter muito conteúdo aí que vai sair, tá muito foda. Tremendo despliegue. Na verdade, desde o staff, não se pode crer. A quantidade de horas de rodagem para um minuto de vídeo... Tremendo. Se busca de fome, meu poder. Se busca de fome, tá rico bailando. Muito bem, né? Vai, vai, vai. Que le dijiste? A guata. É quando a guata. Estas le vi no vídeo? Tá miín, tá miín. Não há muito que fazer com a cara, mas para isso está no Photoshop. Agora toca falar e picantear um pouco. Nacione. Isto, vámona. Isto, é uma cruz. We knew I would make it this far, they hated it, they'd never believe me I would never drop the ball, I know I'm making a look easy Mayweather with the defense I don't care what a critic got to say, I got them picking up the pieces Dad of me, you really playing with your life, I'm about to come and run it all back I'm the new era, about to snap back, you ain't fitted for it, cause you all kept like... Ouvir o desiranha vai desbastar a cidade O bom herói colorado retubante Oh, shit So bad I'm so good You're cycled, eh, guacho We are from very early, with the girls from Discord, the fans We're really grateful for being here A verdade é que nós nos tratamos de 10 quando gravamos, a verdade é que as tomas que estamos fazendo estão muito boas. Eu estou na cruz. O que significa isso, mano? Formar parte deste equipe hermoso que me abriu as portas e, na verdade, me cambiou a vida. Hoje me convocaram em este set para fazer uma das coisas que mais gostam, que é estar atrás da computadora. Então, estou muito feliz e agradeço por ter participado neste projeto incrível. Estamos às 9h da manhã, são quase às 6h da tarde. Estuvimos dando duro e parejo e, bom, acho que está ficando muito lindo. Vamos com toda a vez, nessa e em todas as PCPs. Vamos, crew! Tchau!